Gente, vocês já perceberam? A Europa está indo para o pau. A Europa está indo no fundo do poço, gente. Em todos os sentidos. Nós estamos falando constantemente, avisando, alertando. E agora nós temos a Irlanda, gente, que também está à frente do colapso, gente. É, o colapso do asilo, gente. É, porque eles não dão mais conta, gente. Eu já falei várias vezes também para vocês aqui da Alemanha, da Áustria. Que nós não temos mais moradia nem para os próprios cidadãos. E com a chegada de mais gente, os problemas estão a crescer constantemente. E agora, então, a notícia da Irlanda que mostra, mais uma vez, que não são apenas a Alemanha, como a Áustria e muitos outros países. Não, gente. Toda a Europa está indo para o saco. Quase metade dos cerca de 100 mil ucranianos que fugiram para a Irlanda desde a invasão russa, está vivendo em acomodações fornecidas pelo Estado. Como hotéis e pensões, gente. Isso é uma coisa que não pode, né, gente? Isso qualquer Estado, uma hora, vai para o pau. Ó, vai fazer com que a população vai ficar sofrendo, porque ela vai precisar arrecadar cada vez mais. Porque esses hotéis, as pensões, tudo isso tem que ser pago, gente. E cada vez menos a população entende que eles precisam pagar horrores de aluguéis para os seus apartamentos, suas casas, etc. Nós temos milhares de pessoas sem teto, cidadãos alemães, tá? Sem teto, para que eles nunca tevem ajuda e agora vêm pessoas totalmente estranhas onde, de repente, se alugam hotéis e pensões, tá? E isso cada vez mais revolta a população e faz com que, logicamente, a situação do povo está ficando cada vez mais complicada. A Irlanda está cortando o pagamento semanal para todos os refugiados ucranianos alojados em acomodações estatais. Escutam bem, gente. De 220 euros para 38,80 centavos a partir de agosto. Um corte drástico, gente. 85%, quase, eles vão tirar, fazer pressão em cima dos ucranianos, assim. Parte dos ucranianos. A intenção é alinhar o sistema irlandês com o de outros países europeus, anunciou o governo na noite de terça-feira. Gente, não, não, não. A situação se torna dramática e a população está indo nas, como é que a gente diz, nas barragens, sei lá. Eles estão começando a reclamar alto, gente. E isso leva o governo a tentar acalmar a população. Os quase 19 mil ucranianos, um quinto, né, que vivem em acomodações prometidas ou fornecidas por cidadãos, continuarão a receber 220. Claro, né, porque aquele cidadão irlandês, alemão, que fornece, ele, pelo menos aqui na Alemanha, assim, é aqui, assume tudo, gente. É, ele não ganha pago nada do governo, gente. Não, 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 vocês que pensam, não. Não, isso é a livre, espontânea solidariedade que os alemães mostram, os irlandeses, e eles têm que dar conta do recado sozinhos, tá, gente. A acomodação de refugiados e o rápido aumento do número de solicitantes de asilo se tornaram recentemente uma questão política cada vez mais importante na Irlanda. É isso que eu disse pra vocês, tá, gente. É isso que eu disse, questão política, o pessoal não está mais aguentando, tá. O país com uma população, com cerca de 5 milhões de habitantes, vem lutando há anos para oferecer moradia suficiente. A Irlanda tem uma das maiores cotas de refugiados ucranianos em relação à sua própria população. 5 milhões, 100 mil ucranianos. Já pode ver, né, que na verdade, 2% da população são da Ucrânia, gente, nesse momento. E problemas de moradia. Já falei pra vocês em outros vídeos, a Alemanha também tem. E cada vez mais, alemães, cidadãos alemães, têm dificuldade de pagar os alugueses. Uma organização, organização de ajuda que apoia refugiados ucranianos criticou os cortes. Lógico, sempre tem também essas organizações que criticam, né. Isso afetará principalmente os idosos e as mães que não conseguem encontrar trabalho por terem que cuidar de seus filhos. A resposta do povo irlandês foi extraordinariamente generosa e a resposta do governo irlandês também foi extraordinária. Mas esse corte está em discordo com essa generosidade. Diz Tom McEner, fundador da organização beneficente Effective Aid Ukraine, a emissora nacional RTE. Estamos passando da generosidade para a miskinhese e a frieza e acho que isso está completamente em desacordo com o que os irlandeses, em geral, pensam sobre os ucranianos que não têm escolha a não se fugir da guerra. Pois, têm a escolha de trabalhar, gente. É, porque eles são, é diferente que nem outros refugiados que vêm ao redor do mundo, eles têm logo, na hora de entrar, permissão de trabalhar. Mas, pelo menos aqui na Alemanha, né, mais ou menos 70 e poucos por cento dos ucranianos, eles não trabalham, gente. Não, eles não querem trabalhar. Claro, eles têm uma renda do governo e por isso também o governo, eu acredito, não sei, de repente você é da Irlanda, você pode explicar melhor, mas eu acredito que o povo está se revoltando, né, cada vez mais, porque todos eles têm que ver onde ficam, ninguém ganha aquela ajuda, né. E eles estão reclamando porque tem pessoas de fora que têm permissão para trabalhar que não vejam por que trabalhar, porque eles recebem uma ajuda boa. Ganham um hotelzinho, né, um quarto de hotel, etc, etc. Então, muitos ficam naquela demodomia, né, enquanto o próprio povo cada vez mais tem que assumir mais despesa através também de pagar provavelmente mais imposto, ser descontado mais do seu salário, né. Nós temos a inflação, a Irlanda também tem, toda a Europa tem, faz com que, você sabe muito melhor do que eu, o salário cada vez mais fica menorzinho, né, gente. E isso cada vez mais as pessoas sentem no bolso. E a partir quando as pessoas começam a sentir, eles ficam revoltados, tá, gente. A maior solidariedade, uma hora tem um fim. Gente, gostaria de saber muito de vocês, o que vocês acham, se os irlandeses estão certos ou não. Nós estamos vendo que a pressão em cima dos ucranianos está aumentando aqui na Europa para eles voltarem ou procurarem outros cantos, né. Claro, se eles vão receber um corte, tá, de 220 para 38 euros, eles vão procurar outro país, talvez a Alemanha, né. E a mesma coisa nós temos na Suíça, sobre o que eu também já falei em outro vídeo, na Suíça muitos também querem que os homens ucranianos na idade militar voltem para o seu país. E assim, a pressão sobre os ucranianos está constantemente aumentando. Não só pelo seu próprio governo ucraniano, mas também cada vez mais pelo governo onde eles estão acumulados, né. Pois é. Nós já tivemos notícias dos russos, tá, russos que também fugiram da Rússia por causa da guerra. Muitos estão voltando porque existe uma russofobia, né. Então eles não se sentem mais bem aqui na Europa. Eles arrumaram, muitos deles, as malas e estão voltando. E agora nós temos a mesma coisa acontecendo, ó, parecido, né, em outro caminho, né, acontecendo com o pessoal da Ucrânia, gente. Quando nós temos paz novamente nessa região, gente? Quando? Essa é a grande pergunta. Nós queremos respostas. Forte abraço, mão no coração. Até mais.